Neste vídeo da EP2 vamos destacar o momento da obra do Ana Vitória, que fica onde? Fica no bairro Vila Real, Balneário Camboriú. A obra já está na quarta laje, previsão de entrega para final de 2017. São apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte mais um, garagem privativa. Obra daquele padrão EP2, Márcio. Prédio quase todo vendido já, tá? Então temos ainda unidades à venda? Temos alguma coisinha à venda ainda. Corra, porque ainda dá para fazer o bom negócio. www.ep2empreendimentos.com.br, aqui na 3300, número... 360. Telefone... 3360-0160-DDD47. Tá aí o momento da obra do Ana Vitória.